Olá, cenários esportivos, conversações e convergências na parceria TV Campos LACEN. Mais uma edição do nosso programa e, a exemplo da edição passada, vamos falar sobre Futsal, a participação da equipe da UFSM no Estadual da Série Bronze. Nosso convidado hoje é o professor Marcos Caixão, técnico da equipe da UFSM. Professor Antônio Guilherme Schmitz Filho, conosco, convidado da casa. Convidado da casa. Mas tem que apertar ele. Claro, não, hoje ele vai ter que nos contar de tudo um pouco. De tudo um pouco, e mais um pouco. E mais um pouco, é isso aí. É um prazer receber o Marcão, um integrante do laboratório, entusiasta do futebol e do Futsal. Sempre esteve nos ajudando nos projetos, tanto do futebol como do Futsal. Hoje, mais ativamente, à frente da equipe de Futsal, das duas equipes, da equipe adulta e do Sub-20. E é um prazer sempre receber o Marcão aqui. Mesmo porque nós moramos aqui, Marcão, a parte do nosso dia, nós passamos aqui no laboratório. É verdade. Ah, eu que agradeço aí a participação. Pô, é um prazer estar aqui. Adoro o LACEM, adoro esse programa. Já ajudei muitas vezes a gravar aqui. Desde 2012 que eu entrei aqui no laboratório. Então, é um prazer, é um prazer trabalhar aqui na UFSM. E treinar a equipe. Ano passado, você começou como auxiliar do Braulio Machado. E depois, como o Braulio passou no concurso e teve que deixar Santa Maria, você assumiu essa responsabilidade de levar a equipe na Série Bronze. E nessa temporada, continua o trabalho, mas agora, desde o início, no comando da equipe principal da UFSM na Série Bronze. Quais as perspectivas, enfim, quais os objetivos para essa temporada? As perspectivas são grandes. Depois que eu assumi já na metade do... Não chegou nem na metade do campeonato, né? Ano passado. A experiência foi muito grande. Foi um aprendizado enorme a Série Bronze. Se fala-se muito no futsal, que acabou o jogo de pivô. Acabou o jogo de pivô e na Série Bronze, o que mais tinha era jogo de pivô. Então, foi um grande aprendizado ter assumido naquele momento. Ouvir, durante a competição, que era muito difícil nos enfrentar, que nós tínhamos uma marcação muito forte. Então, as perspectivas para esse ano é que essa marcação continue forte e melhore ainda mais. A gente não pode deixar de dizer que a UFSM é muito respeitada no circuito universitário. Bicampeão do Unicinos, bicampeão do JUGS, sempre marcando muito forte. Então, esse DNA da marcação está no sangue de quem entra na equipe. E eu pretendo, esse ano, já desde o início, enfatizar muito a nossa marcação. É claro que nós temos uma relação muito grande, conversamos o tempo todo, mas o principal desafio quando dá oportunidade em assumir a equipe na Série Bronze. Qual foi o que a gente pode dizer para o pessoal? Olha, o desafio, o que pegou mesmo na hora de... Olha, agora eu sou o técnico da equipe. Olha, o que pegou foi a responsabilidade de continuar um trabalho muito bom que o Braulio estava fazendo, um trabalho muito legal. E dar continuidade nesse trabalho com a pouca experiência que eu tinha na época. É claro que você fica, no início, com um pouco de receio, mas eu tive muito apoio dentro do grupo, dentro da coordenação, o pessoal que trabalha com a gente, Bruna, os fisioterapeutas, todo mundo me abraçou, os jogadores me abraçaram muito bem. Chegou a perder alguma noite de sono? Cheguei a perder noites de sono, sim, pensando em jogos que, principalmente quando a vitória não vinha, e aquilo me deixava angustiado, né? A nossa primeira vitória foi um frenesi, foi um êxtase. Quando nós viramos o jogo contra a União no Corinthians, a União que era a grande força da chave, eles e Uruguaiana e Salto, né? E eles estavam na liderança, a gente precisava muito daquela vitória. No segundo tempo, nós viramos o jogo contra eles. Aquilo foi uma alegria tão grande, e aí a gente não passava aquele frenesi e precisava segurar, e a gente não conseguia segurar o final do jogo, né? As questões psicológicas, acho que o futsal, o futsal, na minha opinião, pelo menos, é de 60% a 70% psicológico, e o restante é treino e o futsal mesmo. Mas foi incrível. Claro que o medo pegou, mas eu também não vou fugir, não. E estou aqui, e a gente trabalha aqui na UFSM muito também com amor. Quando eu venho para cá e vejo a gurizada, a gurizada vem aqui, e é apaixonada pela equipe, é apaixonada por vir aqui treinar. Eles treinam embaixo de mau tempo, eles treinam de noite, se tiver que chegar aqui 10 horas da noite, eles saem daqui mesmo quando não tem mais ônibus. O pessoal tem um amor, a gente dá carona, o coordenador dá carona, é impressionante. Como a gente ama estar aqui. Acredito que seja diferente do que acontece nas outras equipes, acredito que nas outras equipes deva ter aí uma situação financeira envolvida. Nós aqui não, nós é porque a gente ama mesmo estar aqui. Qual foi o legado que o Braulio Machado deixou para a equipe e para o teu trabalho? Em questões táticas, em questões táticas, no geral. Foi um grande legado, eu aprendi bastante com o professor Braulio, fui jogador dele, eu com 40 anos pedi para jogar, porque eu achava que eu tinha que ter essa experiência como jogador da UFSM no futsal, porque eu sou oriundo do campo. Então, eu queria ter essa experiência para, se eu assumisse um dia, eu ter, saber o que o cara sente. E ele me deu essa oportunidade, ele e o Antônio falaram, não, vai lá, joga, vê como é que é. E foi uma experiência incrível, um aprendizado muito grande. Hoje eu sigo muito do que ele deixou, muito do mapa de treinamento dele eu sigo. Muito organizado. Muito organizado, um cara muito organizado, muito metódico. E isso foi muito bom para mim ver e aprender. Agora, nas questões de posse de bola, nas questões ofensivas, quando nós temos a posse, eu estou tentando colocar algum padrão novo, que a gente não tinha ainda. e estou tentando incorporar algumas coisas a mais nesse trabalho que ele deixou aí. Mas uma base e um alicerce enorme que ele deixou para nós aí. E está sempre com a gente, né? Ele está sempre com a gente. Ele está longe, mas... No grupo lá, a gente está conversando e ele, inclusive, dá uns pitacos bem firmes. Tem que fazer isso, falta aquilo. Ele é muito organizado e pensa antecipadamente as coisas. Mas, Marcão, eu penso assim que também a gente precisa informar e passar para o pessoal entender que a nossa equipe, diferente das demais, eu também acredito, nós contamos com uma estrutura que a universidade oferece. São os alunos que fazem parte da comissão técnica que vem dos outros cursos. que nós conversamos, porque começamos a... Temos que lembrar também que a equipe é baseada em um projeto específico da série Bronze e na DCG de aprofundamento nos esportes. Sim. E é essa DCG, essa disciplina complementar de graduação, que permitiu uma primeira aproximação de alunos da psicologia, da fisioterapia, da nutrição. Então, nós temos esse suporte e esse suporte é constante. Os alunos da fisioterapia, eles ficam... Eles, por vezes, não foi nenhuma nem duas, por vezes, colocaram os jogadores e aprontaram os jogadores, porque o campeonato é extenso, as lesões, elas ocorrem. O pessoal do jornalismo também nos abraçou. É, nos abraçou. Então, a gente tem esse contexto multidisciplinar e é importante que o pessoal entenda que isso funciona efetivamente. não é uma conversa, nós, ah, para fazer números e estatística, né? De fato, a universidade proporciona essa aproximação. Aqueles que gostam do esporte se aproximam da equipe e a equipe oportuniza isso. Claro, e não posso deixar de falar que a estrutura que a universidade dá para nós também, eu não tenho o que reclamar. Nós temos um bom ginásio, temos equipamento, temos um pessoal engajado, a reitoria, nós temos um grande apoio da reitoria, tanto do reitor como do Marionaldo. Então, eu não tenho do que reclamar, assim, no meu trabalho. O que eu preciso, eu tenho. E nessa questão agora de que competição, propriamente dito, o campeonato em desenvolvimento? No ano passado, a UFSM era estreante, não logrou classificação à segunda fase. E nesse ano, é o objetivo principal avançar de etapa na série bronze? Ah, é. Esse ano nós queremos passar para a próxima fase, classifica 7 no grupo, né? São 9 no grupo, classifica 7. Temos condições, sim. Vamos estrear contra a Caçapava, aqui, dia 8 de abril. Uma equipe que nós vencemos, ano passado, aqui, em Santa Maria. Então, nós temos que acreditar nessa classificação e vou lutar para isso. É uma equipe, o time da Caçapava, eu não fui no jogo em Caçapava, mas estava aqui no jogo. Foi uma das poucas partidas que eu não acompanhei a equipe. Mas a equipe de Caçapava é uma equipe com experiência. Eles têm, como a gente diz no meio do futebol, eles são manhosos, né? Matreiros. São matreiros. Eles envolvem o adversário. De certa maneira, eles vão desestabilizando alguns setores, né? Provoca ali, acerta aqui. Nada de confusão maior, mas eles são muito experientes nesse contexto da boleiragem, como a gente diz. Eles controlam bastante o jogo. Eles controlam bastante o jogo. Acho que esse vai ser um grande desafio, né, Marcão? Sim, não tenha dúvida. Lá no jogo, lá, a gente faltava 50 segundos para acabar e a gente estava com o goleiro linha e prestes a empatar o jogo, né? Eles fizeram o último gol deles, faltando 20 segundos para acabar o jogo. Então, lá, eles já tiveram uma grande dificuldade contra nós. E aqui, nós vencemos eles. A tabela foi boa para nós nesse início, diferente do que aconteceu ano passado, muito diferente. Porque ano passado, nós estreamos contra o Uruguaiana, depois nós pegamos o Salto, nosso terceiro jogo fora de casa. Equipe de Salto muito forte, né? As duas subiram. Esse ano, não. Esse ano, a gente estreia contra a Caçapava aqui, a gente pega a equipe de São Cepé, depois a gente já faz mais dois jogos aqui em casa. Então, o meu objetivo é partir, estar entrando na quinta rodada com 12 pontos. E isso é o que eu quero. A questão psicológica, né? Tu falaste aí que no ano passado a vitória demorou a chegar. E pelo aprendizado, enfim, pelo recomeço do trabalho, como é que tem sido esse aspecto psicológico? Como é que tem se tratado essa questão, já tendo a experiência de ter disputado a Série Bronze em 2016? Nós temos o trabalho do Vini. O Vini, que é um excelente psicólogo aí, que é ligado ao esporte, que adora esporte, ele entende do futsal. Ele já está fazendo um trabalho com a gente, enquadra. A gente tem que um pouco segurar o ímpeto também dos meninos, porque são universitários. Nós mantemos muito a base da equipe do ano passado, isso é bom. A gente incorporando esses integrantes novos, esses acadêmicos novos que estão chegando, para fazer esse trabalho psicológico com o Vini e tentar desde o início não botar também tanta pressão em cima deles. Tem que entender que é uma equipe universitária também, mas o trabalho está sendo bem feito aí com o professor Vini. É, o Vini toma um cuidado, inclusive extra-quadra, eles fizeram, tiveram algumas sessões aqui no laboratório, ele vem se empenhando muito, porque isso foi uma coisa que nós também enfrentamos no ano passado, por a maioria dos jogadores, a maioria, a grande maioria, vamos dizer que mais de 80% do plantel, estreante na Série Bronze. Então, o ambiente, como nós já comentamos, a estrutura do campeonato, ele demanda um endurecimento maior psicológico para suportar, principalmente quando se joga fora de casa, ou principalmente quando o resultado, a gente não apura o resultado, e as coisas vão se prorrogando de uma rodada para outra, isso, com certeza, vem para dentro do treinamento da equipe, a gente sente uma pressão maior. E a dificuldade de montar ou remontar um grupo, com uma filosofia de trabalho, disputar uma competição em nível universitário, é uma coisa, uma competição estadual já na Série Bronze, como nós falamos até no programa anterior, que a competição está bem atrativa, com mais de 20 equipes, e isso também requer essa preparação especial. Ah, não tenha dúvida. Eu tenho que trabalhar aqui, já disse que a gente não pode perder esse DNA universitário, esse DNA é muito importante, mas eu não trabalho como os outros treinadores têm essa possibilidade de trabalhar, eles podem, de acordo com os recursos deles, eles podem contratar jogadores e pegar o que eles acreditam que é o melhor. Eu não, o guri muitas vezes chega aqui e nunca jogou futsal na vida, ele não sabe nem o que é uma troca lá pivô, então eu tenho que começar do zero. Mas isso para mim é muito instigante, é muito legal, não é ruim, é muito bom você pegar um guri que não tem o conhecimento e você colocar o que você quer, o seu padrão de jogo. diferente do que provavelmente deve acontecer nas outras equipes. A credibilidade é muito maior, aumenta a credibilidade. Para o meu trabalho, lá no final, tenho certeza que nós vamos alcançar a classificação, a satisfação é muito grande. E o fato de termos três equipes, ano passado era o time da UFSM, estreante, União Independente, já vinha disputando, e esse ano, além dessas duas equipes, uma nova geração, com um bom investimento aí. como que tu avalias três equipes em Santa Maria disputando a série bronze? São visões diferentes. São visões diferentes, alguns acham que é muita equipe e divide, outros vão dizer que é bom. Na minha opinião, eu acredito que é bom para o esporte. Eu acho que quanto mais equipes tiver para o esporte, para o futsal, que é uma modalidade tão disputada no Brasil, eu, para mim, gostaria até que tivesse mais, sinceramente. Não vou torcer jamais contra a União, jamais vou torcer contra a nova geração, porque é a cidade de Santa Maria. Tenho certeza que eles também não vão torcer contra o FSM. Eu não sou a favor de se unir tudo para formar uma equipe, que eu acho que exclui muita gente. Eu acho que tem espaço para todos. Essa é a minha opinião. É o que eu penso. Por um lado, claro, eu também defendo a diversidade de oportunidades, a gente poder ter mais oportunidades de jogar e de, enfim, participar da série bronze. Por outro lado, nós fomos os mais prejudicados. Os mais prejudicados. Porque nós tivemos uma evasão de jogadores, eu acho que mais de quantos jogadores nós tivemos saído da equipe? Três na geração, foi cinco. Um time. Praticamente. Um quarteto e um pedaço. Do meu quarteto principal foi três. Sinal que eles também foram valorizados. Sim, claro. E que mostraram potencial na UFSM. Claro, não tenha dúvida disso. Só que, para nós aqui, e tiveram jogadores, isso que é legal falar, nós tivemos alguns jogadores que receberam a proposta e não foram porque não quiseram. Amam tanto jogar com o uniforme da UFSM. É tão legal vir aqui, que é só quem vive aqui que entende a atmosfera de vestir-se uniforme. É só quem veste o uniforme, quem entra no vestiário com a gente, quem vem aqui no dia a dia que entende isso que eu estou falando. Senão, não tem como entender. Senão, não tem como entender. Tem a força da marca. Claro, com certeza. Tem a força da marca, representar uma instituição importante no cenário brasileiro, vamos dizer assim. Só para ficar em nível de Brasil. Exatamente. O peso do nome da Universidade Federal de Santa Maria é muito importante. E o grupo, o peso do grupo, isso que o Marcão está dizendo, as características do grupo, a união, a amizade que se constituiu e que vem se constituindo, e aquilo que eu chamei a atenção no início, são dos jogadores, da comissão técnica, dos alunos que participam da DCG, que vêm observar as aulas. Então, a partir dali, a gente começou a cativar um público. É muito interessante. Tu vai nos jogos, eu tenho a oportunidade de cuidar, de ver a bilheteria, ver o pessoal ingressando. É muito interessante, assim como a gente vai cativando. E os universitários têm respondido muito a equipe da Universidade Federal de Santa Maria. É importante. O Marcão é um técnico linhadura, técnico que cobra, que conversa, ou é aquele técnico híbrido, sabe cobrar e também sabe fazer o carinho no jogador na hora necessária. Eu acho que eu sou mais ou menos assim. Na hora do treino, eu gosto muito de conversar individual, eu não gosto muito de parar treino, eu gosto de treino intenso, porque aí já tem a questão física também envolvida. Então, eu paro muito pouco treino. Eu tenho início e eu não paro. Aí, quando eu quero conversar com alguns jogadores especificamente, eu procuro eles no final do treino, a gente conversa. Mas não acredito que eu seja linha dura, não. Eu sou muito sangue. Eu sou muito sangue. Às vezes, eu tenho que me controlar nisso, principalmente na hora do jogo. Na hora do jogo, esse ano eu vou tentar me controlar mais. Acho que ano passado eu extrapolei um pouco. Foi expulso em algum jogo? Não, não fui expulso. Não chegou? Não, não. Eu acho que o coordenador é mais nervoso. É verdade, é verdade. E esse ano eu vou tentar me controlar mais. Acho que na hora do jogo, não é gritando ali que eu vou resolver. O negócio é no treino. A gente vai ganhar o jogo no treino. Tu me permite, Marco. Eu acho que tem uma coisa assim, a gente que participou de competições e foi atleta, é difícil ficar de fora. Na realidade, a gente quer pisar lá dentro da quadra e resolver os problemas. Só que a gente passou para um outro nível, né? O Marcão na condição de técnico, eu na condição de coordenador. Mas a gente não deixa de... E eu acho que esse é o diferencial. A gente não deixa de fazer isso e representar isso para o grupo também, né? Claro. Os jogadores percebem isso e compram a nossa ideia, amam vestir o uniforme. Mas eu acho que eu sou um meio termo aí. Não sou nem paizão, nem adúr. Até porque... É. Até porque, né? De cabeça quente, fica difícil de transmitir, né? Uma coisa que eu não faço, nunca fiz, jamais vou fazer... A ideia, a proposta. É xingar um jogador, é faltar com respeito com algum jogador. Isso eu jamais, jamais fiz, não vou fazer, jamais farei. Vejo isso na televisão, em campeonato brasileiro, série A, técnico xingando o jogador, que às vezes aqueles microfones ali pegam, né? Ficam abertos, né? Eu acho horrível aquilo, acho uma falta de respeito. Mas eu também quero o mesmo respeito que eu dou para eles, eu também quero para mim. E dentro do que se projeta, nós estamos falando da equipe principal, mas a novidade é a criação da equipe sub-20. E é uma proposta diferente nesse aspecto, mas também difícil, né? Nesse processo de implantação, Marcão? É, a equipe sub-20 nós estamos implantando agora, um projeto que está incorporando no nosso projeto o sub-20. Acho muito legal, muito importante isso, para também a gente municiar a equipe principal, né? Mas não é só essa a característica, não é? O principal não é municiar, né? É a gente abrir um novo campo de trabalho, outra comissão técnica, mais pessoas, mais alunos que estudam aqui, que podem se integrar ao sub-20, né? Ainda nós não temos uma equipe completamente formada, o congresso técnico do sub-20 é agora no final de março, não existe ainda nenhuma data para início da competição, acredito que possa ser lá para o meio de maio. Em breve nós vamos colocar uma seletiva? Essa seletiva, exatamente. Faremos uma reunião aí com a comissão para a gente fazer uma seletiva e trazer uma agulizada aqui da Universidade Sub-20. Estamos conversando com o técnico de Futsal da equipe da UFSM, que vai disputar a série bronze, Marcos Cairrão, o Marcão. Vamos a um rápido intervalo, voltamos rapidinho com a sequência dos cenários esportivos, conversações e convergências aqui pela TV Campos. Um olhar carinhoso, um focinho com amor, os animais nos dão tanto afeto e em troca não pedem mais que atenção. e em troca não pedem mais que atenção. Voltamos com os cenários esportivos, conversações e convergências na parceria TV Campos e LACEN. Estamos falando hoje sobre Futsal, a equipe que vai representar Santa Maria, uma delas na série bronze do Estadual de Futsal, a equipe da Universidade Federal de Santa Maria. Nosso convidado é o técnico Marcos Cairrão, o Marcão. Nós conversávamos em relação ao Sub-20, o interessante dessa discussão do Sub-20 e da gente trazer essa questão para a pauta, é que o Sub-20, além de abrir a possibilidade de reforçar, de fazer uma mediação para a equipe principal, também abre novas perspectivas para os alunos das escolas. Nós temos projetos que nós desenvolvemos aqui dentro do laboratório que tem relação com as escolas. Então existe também esse outro link, essa outra mediação, que com certeza nós vamos melhorar com a perspectiva da participação no Sub-20 na série bronze. E os valores que estão chegando? Tem que maturar muito, tem que lapidar, Marcão? Ah, tem. Tem muita gente vinda do campo, que vem do campo, então eles têm alguns vícios ainda. Mas isso é um ponto, por um lado é um ponto negativo, por outro é bom também pegar o cara... É desafiador para o técnico. Ah, é muito desafiador, muito bom. O primeiro quarteto que eu tenho agora no Sub-20, que eu praticamente estou só com um quarteto, bem formado, são dois meninos que foram formados no futsal. É um quarteto muito forte, mas nessa seletiva a gente espera montar aí um grupo maior e mais qualificado. A expectativa então é ganhar em quantidade, mas sobretudo em qualidade. Sim, o que acontece, nós temos, vamos dizer assim, a grosso modo o espelho, que é estabelecido na equipe principal, que o Marcão muito bem chamou a atenção, que é um DNA com uma defesa, um conceito de marcação muito, muito bom, que a gente pretende apurar cada vez mais e aproveitar que existe esse comportamento, esse tipo de conduta, para impregnar o Sub-20 com esse mesmo tipo de comportamento, esse mesmo tipo de conduta. Porque daí retomamos a posse de bola e ajustamos algumas coisas na manutenção da posse, que daí vem todo um contexto de ataque, de padrão de jogo, de jogadas, de coisas, detalhes assim, que a gente pode aprimorar também, não vamos contar tudo, os adversários vão nos assistir. O que é mais difícil? Mostrar para o jogador que ele tem uma função tática importante, que ele precisa aprimorar a parte técnica, trabalhar fisicamente, porque se vem com a mentalidade de futebol de campo, tem mais espaço, tem aquela passada mais longa, pode seguir em velocidade para uma jogada de linha de fundo, e no Futsal os espaços são mais reduzidos, a marcação está mais próxima, Marcão. Claro. No futebol de campo, você pode, em alguns momentos, vou falar uma gíria, que dá aquele migué, que dá aquele migué, então, você consegue ainda dentro do jogo, dar uma respirada a mais, um atalhozinho, fingir que você está marcando, mas no Futsal não. Não tem como. No Futsal não tem como, principalmente no modelo que a gente entende aqui, com uma marcação que é intenso, é uma marcação intensa o tempo todo, e sempre com centro de gravidade, o corpo sempre agachado, então, o cara cansa muito rápido, há necessidade de troca de quarteto intensa, para manter o nível da marcação forte do jogador. Mas eles percebem a diferença já nos primeiros treinos, e isso é bem legal de perceber, essa diferenciação. Uma outra coisa que é interessante, me permite, Gilson, dentro dessa mesma pergunta, houve uma mudança do ano passado, para esse ano, da cultura, a cultura própria do treino. O pessoal ainda treinava, e jogava algumas peladas, algumas, hoje até essas, vamos dizer assim, as junções para jogar fora, a gente mesmo organiza, eles participam no mesmo grupo, para se preservar, e evitar, hoje a gente está, até o Marcão, que eu vejo que ele organiza sempre os jogos, ele tomou a frente disso aí, entendeu que esse controle, também é muito importante. Claro, porque, quando a gente tem uma quantidade de treino, muito intenso, quando a carga é muito intensa, se eles saírem daqui, e irem jogar aí, campeonatos fora da universidade, a gente sempre diz para eles que, a gente trabalha aqui também com prevenção, o treino é intenso, e depois a gente consegue, dar uma equilibrada nisso, e fora daqui a gente não consegue, não tem controle, não tem controle. O sub-20, o campeonato estadual sub-20, é um campeonato muito forte, é um campeonato que vai participar da CBE, a Atlântica de Erechim, a Sueva, que é a atual bicampeã, então, a gente não pode se dar o luxo, de dar um treino intenso aqui, e eles vão brincar uma pelada aí fora, e se machucar, a gente tem que controlar isso aí. Em fevereiro, Marcão, tu participaste do quarto estágio para treinadores de Futsal, em Carlos Barbosa, que é a capital nacional do Futsal, essa lei foi aprovada, e foi um período de convivência, acredito, interessante, e nesse curso, as orientações do Marquinhos Xavier, técnico, multicampeão pela CBF de Carlos Barbosa, o André Bière, que recentemente ganhou a Liga Futsal com o Corinthians, de São Paulo, e o Paulinho Cardoso, que é outro estudioso do Futsal, e que está disputando, orientando, melhor dizendo, a equipe do Minas. Como é que foi essa experiência? Professor, foi incrível, assim, você entrar em Carlos Barbosa, eu nunca tinha ido em Carlos Barbosa. O pessoal respira Futsal lá. Ah, respira, e quando você entra no ginásio, a atmosfera do ginásio já é incrível, eu acredito que para um torcedor de um clube, assim como o Inter, como o Flamengo, entrar no Maracanã, entrar no Beira Rio, é aquela atmosfera que o cara sente, eu senti ali em Carlos Barbosa, não sendo o torcedor de Carlos Barbosa, e agora passei. Um São Paulino, entrando no... Uma atmosfera incrível, assim, o clube muito organizado, o estágio foi sensacional, os funcionários, a cidade em toda, ela vive o Futsal. Carlos Barbosa, eu acredito que seja completamente diferente de todas as outras equipes de Futsal que tem. Por exemplo, o Corinthians é um exemplo. Eles... cortaram o verbo agora do Corinthians. Se eles ainda continuarem cortando o verbo do jeito que eles vão cortando, acaba o Futsal do Corinthians, entende? A CBF nunca vai acontecer isso, pelo que eu estou percebendo. Já são 40 anos, e lá, todo gestor político, todo gestor público que entra, ajuda o clube, que a cidade inteira se movimenta para a CBF. É uma atmosfera incrível. E a pressão grande. Acho que o Marquinhos Xavier, ele nos disse que a pressão lá é muito grande. Eu até imaginei que o Marquinhos não fosse continuar na CBF, pelos últimos resultados, mas ele tem um trabalho belíssimo de renovação, ganhando o Liga Futsal, e no ano de 2016, não conquistou o gauchão, mas tem um nome forte, tem um trabalho também forte. Claro. Foi nos falado lá, pelo próprio presidente da CBF, que haviam conselheiros do clube que queriam a cabeça do Marquinhos. E o presidente bancou o Marquinhos. Segurou. Segurou a onda. Um cara que disputou 10 campeonatos, chegou na final em 9 e ganhou 7. Eu, Marcos, não consigo entender como ele não é o treinador da seleção brasileira. Mas o Marquinhos é incrível. Ele trouxe um modelo de jogo bem diferenciado. Ele nos apresentou lá. Ele e o Biel têm um modelo muito parecido. E o Paulinho Cardoso? O Paulinho Cardoso tem um modelo de marcação completamente diferente dos outros dois. Durante o estágio, eu estava com muita pergunta para ser respondida, muitas questões. Estava curioso. Eu estava curioso e também estava preocupado porque eu pensei assim, porra, não estou entendendo nada do que o Paulinho Cardoso está falando. É completamente diferente. Uma matriz tática. Exatamente. No final do estágio, o Marquinhos, quando foi terminar, encerrar o estágio, ele falou, espero que vocês estejam saindo daqui muito mais com dúvida do que com respostas claras. Aí eu falei, acho que ele alcançou o objetivo dele. E, Marcão, assim, no contexto das coisas que você observou, no arranjo, na compreensão tática que foi proposta lá no estágio, o que você pode dizer para a gente? O que você chamou mais atenção? O que você chamou mais atenção? Exatamente. Me chamou muito a atenção nessas questões. A questão que me traz para a universidade, que é o ensino-aprendizagem, eles desconstruíram muitas questões que eu tinha como certa, que eu aprendi aqui da universidade, que parecia que era algo correto, que era o correto de se ensinar no futsal. o Paulinho Cardoso, ele desconstruiu tudo isso, ele e o Marquinho Xavier. Nessa questão de ensino-aprendizagem foi muito legal, foi, abriu minha mente para muita coisa, assim, nessa questão. Tu começa a reconhecer os estilos, coisas assim que só num estágio ou numa troca de, numa troca que possibilita tu ver as pessoas executando, é que tu começa a entender, pô, dá para fazer por ali também. Ali também se chegam a bons resultados. Não existe uma receita de bolo, não existe algo assim que vai aqui que aqui vai dar certo. Eles seguem, como eu disse, o Biel e o Marquinho Xavier são muito parecidos no modelo de treino e de jogo. O Paulinho Cardoso é completamente diferente, completamente oposto. Ele tem uma marcação, por exemplo, que ele denominou de pêndulo, que ele tentou ensinar lá e eu não consegui pegar e a maioria das pessoas lá, pô, mas o que esse cara está tentando fazer? É que a noção que ele tem, né? Exatamente. E ele aplicou o que ele fez na teoria, ele aplicou na prática no sub-17 da CBF. E os meninos tiveram muita dificuldade. Claro, era uma tarde só, né? Mas a gente vê que é um cara que é muito estudioso e foi uma experiência incrível. É que na realidade, né? É que você vai acumulando anos nessa atividade e você vai aprendendo e vai fazendo também a tentativa, erro, erro, tentativa, enfim. E o bom é que no processo de treinamento não existam modelos únicos, senão todo mundo faria a mesma coisa, entendeu? Aí vem a mão... É só comprar o livro do Paulo Cardoso e aplicar. Aí vem a mão do artista, né? Ele vai mexer, olha, o meu conjunto eu organizo dessa forma, né? A minha base defensiva é essa, a minha base ofensiva, eu transito de um lado pro outro dessa maneira. Até porque os jogadores também são... O jogo é coletivo, né? Mas os jogadores, cada um tem o seu estilo e a sua característica, né? Adequar o plantel, tu vê, o Marcão mesmo disse, olha, a nossa característica e a gente... Nós temos plena convicção disso aí, que a maioria do nosso plantel é um plantel de universitários. É sazonal, muda de um semestre para o outro, né? Com certeza nós vamos continuar fornecendo atletas para as outras equipes e repondo o nosso grupo, né? Então... Mas isso para nós está tranquilo, né? Nós entendemos muito bem e com isso nós vamos ganhar uma outra desenvoltura no processo de treinamento. Talvez a gente passe a conceber uma dinâmica diferente na aceleração do aprendizado do jogo, né? Do próprio jogo dentro do treino. Volta... A gente pode voltar no assunto do... Se é bom ter muitas equipes na cidade ou não, né? Eu acredito que as equipes elas até podem se unir do jeito que elas quiserem, mas a UFSM tem que continuar do jeito que ela é. a UFSM formando aqui os acadêmicos e o que a gente luta é para sempre manter esse projeto vivo, né? Lembrando também, né, Marcão? É importante que tu chamou atenção, muito importante que tu lembrou que a característica do nosso projeto é um projeto acadêmico. As pessoas falam ah, vocês estão querendo dizer com isso que vocês se ganhou ou perdendo. Não, não é isso. Não é isso. Nós entramos para competir. Nós queremos classificar. Não, não sejamos ingênuos nesse ponto. Mas a base acadêmica do nosso projeto é muito forte. Ela é o principal carro-chefe na condução do projeto mesmo, de todas as coisas que circundam o projeto. E uma característica da universidade é a diversidade de pensamento e a formação. Claro. E no caso, né, se alguns atletas acabaram saindo é porque eles se projetaram e logicamente foram vistos, avaliados por outras equipes, né, e acertaram com essas equipes aí, né, para jogar a disputa da série bronze. Tu falaste que em marcação forte. E a parte ofensiva? A parte ofensiva nesse início de trabalho é o que eu estou muito preocupado, é o que eu estou mais trabalhando, porque a gente sempre teve um padrão ofensivo, o mesmo padrão ofensivo. Eu estou tentando colocar agora nesse início de trabalho um novo padrão, não deixando aquele de lado, aquele continua, estou incorporando mais um, né, para a gente ter a manutenção de posse de bola, mas para a gente passar o meio da quadra e finalizar. A gente tinha essa dificuldade ano passado. Então, em muitos jogos a gente teve posse de bola, a gente conseguia ter a posse de bola, mas não conseguia finalizar. Esse ano eu estou colocando nos treinos trabalhar para essa finalização, né, dar condições do meu jogador chegar em superioridade numérica num determinado setor da quadra para ele poder finalizar. Ou, no máximo, eu conseguir deixar ele no um contra um. Esse é o meu objetivo. O meu objetivo é chegar no jogo e fazer com que o meu jogador fique um contra um ou que a gente fique em superioridade numérica. Até ali é o que eu penso e tento fazer chegar. No futebol a gente falava muito no pega-ratão, né? Eu jogo na metade da quadra, né, ou na linha dos 10 metros agora, né, e exploro o contra-ataque. Quer dizer que se eu conseguir roubar aquela bola ali eu posso armar o contra-ataque. Exatamente. E tem o pega-ratão do Marcão também? Tem que eu não vou falar, né? Não vou abrir, mas... Que tem, tem! Eu até espero que as equipes nos esperem no meio da quadra como você está falando aí, que é o que eu desejo. Se elas nos esperarem no meio da quadra, esse ano nós vamos ter movimentações novas aí. o Marcão está prometendo algo novo. Mas assim, vamos mascarar um pouco esse troço, né, Marcão? Não vamos contar tanto a... Tanto a... Abrir o jogo. Abrir o jogo demais. Mas, voltando à questão defensiva, sempre o importante é a gente entender que o conceito, a noção de marcação é o jogo de um contra um. Então, essa é a questão maior que a gente tenta desenvolver e passar para os atletas. Se eu der conta do jogo de um contra um, se eu tiver autonomia, né, para retomar a posse de bola ou enfrentar o meu adversário sem a posse de bola, eu começo a organizar e a ter mais possibilidades de agregar o conjunto. O senhor jogando de bola. Isso. Eu pego uma frase... Dizem por aí, né? Não. Foi seleção brasileira, goleiro de Andebol. Dizem que o poder da marcação e até o que eu vou dizer é uma conversa com o professor Luiz Fernando Nunes, o professor Dida, né, que a equipe também marcando forte, ela induz o adversário ao erro. Mas, certamente... O Andebol também tem as suas variáveis de marcação. Da mesma forma, a busca da retomada da posse de bola é exatamente... Quando a gente fala retomar a posse de bola é localizar dentro do ambiente de jogo seja qual a modalidade. O social também. Basquete, polo aquático, qualquer uma delas. Dentro daquele ambiente de jogo, tu vai potencializar a retomada da posse de bola com circunstâncias de superioridade numérica, de levar o adversário para um lugar do campo de jogo ou da piscina, ou seja lá do que for, aonde tu consiga fazer a dobra da marcação que a gente fala, colocar um ou dois jogadores no mínimo em relação. O entendimento de que quando tu marca, tu não marca só o adversário, mas tu marca a linha de passe. Tem a marcação espetada, aquela lá na frente para induzir o adversário já a sair jogando errado. Claro, não dá comodidade para ele nunca, porque se tu deixou o adversário parar a bola, levantou a cabeça, olhou para o espaço de jogo, começou a negociar e já começou a criar problemas que não precisam existir. Então, é o famoso pega-ratão, aquele não deixa o cara respirar, não dá chance dele. Ou então, a gente escolhe dentro daquele quarteto, vamos voltar para o futsal, dentro daquele quarteto ou até mesmo na largada de bola do goleiro, a gente já pode explorar o que vem de dificuldade dali. Ele larga melhor assim, então não deixa ele fazer. leva ele a fazer outro tipo de movimento que nos facilite a retomada de posse de bola, desde a largada de bola do goleiro. Ou até aquele jogador que domina só para um lado, dribla, é o que dribla menos, é o que domina menos, então deixa ele que ele vai nos dar a chance de retomar essa posse de bola. É por aí, Marcão? É por aí, sim, claro. E essa marcação pressão, se ela for bem executada e nós recuperarmos a posse de bola já próximo do gol adversário, é o ideal, já estamos na cara do gol dos caras. Eu sei que a parte física, isso é trabalho da Bruna dos Santos, mas pela proposta de jogo, enfim, pela marcação, para saída rápida de repente no contra-ataque, tem que ter perda, tem que ter condição física e isso o grupo vem trabalhando? Vem, vem, eles respeitam muito o trabalho da Bruna, a Bruna, eu quero até colocar uma situação que lá no estágio, lá em Carlos Barbosa, eu estava almoçando lá e um professor lá de Carlos Barbosa, que ele é do sal feminino de Carlos Barbosa, ele pediu para sentar na mesa comigo, eu estava almoçando sozinho, ele veio com o prato dele, pediu para sentar e perguntou se havia uma guria realmente na nossa equipe. eu falei que sim, que tinha, que da onde que ele conhecia, e saiu uma matéria dela em Lajeado, na região da Lajeado, e ele é de estrela e trabalha na CBF, e ele falou que viu a reportagem da Bruna e se interessou pelo trabalho dela, isso eu acho legal também o projeto, propicia isso para os acadêmicos, e a Bruna tem um controle total do grupo, dos guris, é uma guria que tem total domínio sobre os guris e muito do que a gente melhorou ano passado, na metade da competição para o final, muito tem do trabalho dela, de colocar essa marcação individual e os caras aguentarem mais tempo. Eu tive relato de treinadores dos adversários que no final do jogo vieram me dizer, e ele falou olha, no primeiro turno foi assim, mas agora no segundo turno vocês melhoraram muito essa marcação de vocês, falei, muito pelo trabalho da Bruna também. É um trabalho coletivo também, não é só quem joga, né? É aquilo que nós ressaltamos, a base acadêmica, a oportunidade de que os acadêmicos dos diferentes cursos enfrentem, de fato, questões reais relacionadas ao jogo, ao esporte, porque o que a gente faz na maioria das disciplinas são questões hipotéticas, né? Ali a gente enfrenta questões reais, nós temos que resolver falta de jogador, às vezes falta de recurso, às vezes alteração num cronograma de trabalho, e é tudo, não é hipotético, vai acontecer, e nós temos que resolver. E aí, todo o conjunto da comissão e todos, como nós falamos, os fisioterapeutas, os psicólogos, os jornalistas, o pessoal da nutrição, mas fundamentalmente a figura da Bruna, ela é emblemática porque ela representa, dentro daquele universo, dos meninos ali, ela domina mesmo, ela tem o controle daquele ambiente, que é um universo, na maioria das vezes, reservado ao mundo masculino. Machista. É, isso é interessante, é mais uma situação que revela a força, a força do trabalho, e quebra, quebra um paradigma, vamos dizer assim, principalmente no interior, onde a mulher, ela ainda enfrenta uma dificuldade maior. E até aqui, tu dificilmente... Insecção, um trabalho como esse. Então, até na Cerebrons, dificilmente tu vê uma menina envolvida na comissão técnica ou à frente. Acredito, me arrisco a dizer que eu acho que ela é a única. A gente não... Na equipe masculina. Ano passado, não vi nenhuma, só ela. Estamos chegando ao final do nosso programa, e eu gostaria que o Marcão deixasse seu recado, enfim, para o nosso público, universitário principalmente, para aquele que está assistindo aos cenários esportivos pela TV Campos a respeito do Futsal da UFSC. A comunidade acadêmica nos apoiar tanto na Cerebrons quanto no Sub-20, logo, logo, nós vamos colocar os locais de jogos, tudo, os horários, para que vocês possam nos acompanhar. Dizer que os treinos são de segunda às sextas, às 18h30, às 20h30, quem quiser aparecer no treino para ver como é que é, participar, querem ajudar de alguma maneira, as portas do ginásio estão abertas, o projeto está aberto para todo mundo, e nos apoiem, nos apoiem que a gente está lutando aqui pelo esporte. Obrigado, professor Anatone. No ginásio didático 3 do Centro de Educação Física e do Esporte, exatamente. Das 18h30 às 20h30. Um agradecimento especial ao Marcão, um agradecimento especial ao Gilson, que sempre nos apoia, está sempre conosco aqui também na realização do programa, lembrar que o programa tenta trazer de uma forma diferenciada a discussão de assuntos esportivos no ambiente midiático. Muito obrigado, Gilson. Obrigado, professor Antônio, Marcos Cairrão, o Marcão, técnico da equipe de futsal da UFSM, que vai disputar a Série Bronze 2017. Obrigado, equipe técnica da TV Campus nessa parceria com o LACEN. Grande abraço para você, voltamos numa próxima oportunidade. Até lá. Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas Legendas por TIAGO ANDERSON